Boa noite. Bom, então a gente vai iniciar o curso de refração em lente de contato. Gostaria de agradecer muito ao setor de refração em lente de contato de propiciar isso. Então, eu agradeço especialmente ao doutor Luiz Fomentim, que com todo o pessoal conseguiu organizar esse curso que está excelente, que vai se estender até dezembro. Então, desejo sucesso ao curso. Agora, no mês de junho, ficará disponível a transmissão para o YouTube. E a partir do mês de julho, em diante, fica na plataforma Solzum. Obrigado, Luiz. Obrigado também, Luiz Alberto. Realmente, é um curso extensivo, como diz o nome, e vai envolver a maior parte dos assuntos de refração em lente de contato durante o ano. colegas dedicados ao tema estarão aqui conosco sempre, dando aula, discutindo casos, discutindo questões. Eu acho que vai ser um momento bom para a gente rever essa subespecialidade tão importante e tão frequente necessidade do nosso dia a dia para atendimento ao paciente. Então, vamos lá, Marcelo Sobrinho. Boa noite a todos. A gente gosta muito mais de fazer essa aula presencialmente, mas, infelizmente, não está sendo possível no momento. A gente tem que ficar todo mundo em casa. Também, Pink Floyd, doutor Luiz. Eu vou falar sobre refração, lente de contato, porque a gente vai começar a falar isso de uma coisa importantíssima. São prismas. Não dá para a gente falar sobre refração, sobre lente, sem lembrar dos prismas. Por quê? Quando eu pego dois prismas e uno pela base, eu faço uma lente para hipermétrope. Quando eu pego dois prismas e uno pelo ápice, eu faço uma lente para míopes. Então, vamos ver aqui essa sequência. Essa é uma lente convergente, unida pela base, e uma lente divergente, unida pelo ápice. Sempre quando eu estou presencialmente, eu pego um prisma e esse prisma se transforma em um Toblerone. O Toblerone, geralmente, eu dou para a plateia. E quem está sempre na plateia, quem sempre ganha o Toblerone, é a doutora Samanta Albuquerque, que está aí. Samanta, sinta-se Tobleroneada, tá bom? Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Nós vamos tirar esse Toblerone, depois nós vamos tirar o prisma do Pink Floyd para mostrar um prisma que eu estava segurando no laboratório de ótica de Stanford University. Então, eu vou levantar o prisma, a base está embaixo. Fico olhando o ponto de luz, ele vai para baixo. Então, a luz vai para a base do prisma e a imagem vai para o ápice do prisma. É assim que a gente monta a lente. Olha só. Vamos lá. Então, à esquerda, eu tenho lentes que estão corrigindo a miopia, lentes divergentes. Então, você está vendo a miopia no andar de baixo ali. E à direita, lentes que vão corrigir a hipermetropia. Então, o olho hipermétrico sendo corrigido ali. Uma vez eu fui dar uma aula parecida com essa, e sempre quando eu vou dar aula, eu pergunto para quem sabe mais do que eu. E nessa situação, quem estava junto comigo ali... Só um minutinho. Você acredita que travou de novo aqui? Aqui, agora sim. Essa letra do meu amigo César Lipner, ele fez esse rascunho para mim. Então, eu usei numa aula parecida com essa. Eu falei, olha, você tem que falar exatamente isso. Campo de visão, efeito prismático, distância vértice, efetividade. Ali está escrito o tamanho da imagem, ok? Para quem não conhece a letra do César. E embaixo está escrito anisometropia. Então, vamos começar aqui com efetividade. Então, como é que a gente faz com efetividade? Eu tenho ali um olho, e o ponto remoto desse olho está atrás da retina, e esse paciente é um hipermétrope. A função da correção é conjugar, é preciso de uma lente que conjugue esse ponto remoto ao infinito. Então, é preciso de uma lente cuja distância focal coincida com o ponto remoto. Nesse caso, uma lente convergente. E eu posso ter uma outra lente que vai também corrigir, só que ela é menos positiva. Então, tem que colocar um pouquinho mais longe, distância focal está aumentando. Uma lente menos positiva ainda, ela também está corrigindo, só que ela está ficando mais longe do olho. Então, a gente chama esse conceito de efetividade. Vamos pegar, por exemplo, um hipermétrope de mais 12. Qual é essa distância que tem que ter essa lente, a distância focal? 1 sobre 12, 8,33. Está corrigindo. Se eu quiser transformar esse óculos numa lente de contato, essa distância vértice que estava de 10 centímetros, de um centímetro foi lá para trás, o que sobrou? 7,33. Então, agora, essa distância focal dessa lente é 7,33. Qual é o poder dessa lente? 1 sobre 7,33, que é 13,64, ou, se você quiser arredondar, 13,5. Hipermétrope. Agora, no MILP, menos 12 também, eu tenho menos 8,33. E distância vértice de 10 milímetros. Se eu quiser transformar esse lente de contato, eu já tinha 8,33. Eu vou adicionar esses 10 milímetros, então vai ter 9,33. O valor dessa lente agora, o poder dessa lente, menos 10,70, menos 10,75. Então, por isso tem que ter essa diferença. Então, efetividade se refere à mudança na emergência da luz que ocorre ao longo do percurso. Se relaciona à distância vértice, nós vamos falar um pouquinho mais de distância vértice daqui a pouquinho. Então, o poder da lente depende da localização. Quanto mais perto do olho, no hipermétrope, a menor distância focal, como vocês viram ali, e no MILP, maior distância focal. Então, para a gente lembrar fácil, usa essa regrinha, que é o CAP, Closer Edge Plus, lente positiva, lentes positivas são adicionadas em ambos os casos. Na miopia, quanto mais perto do olho, então, a lente é mais efetiva. Na hipermétrope, quanto mais longe do olho, a lente é mais efetiva. Tem essa continha aqui, só para a gente saber como a gente faz, como a gente calcula a diferença. E quem se interessar, eu posso mandar todas as fórmulas dessa aula, depois vai ser um grande prazer. Se eu tenho um óculos de mais 12, com uma distância vértice de 12 milímetros, eu coloco ali na formulinha. Então, se eu mudar de óculos para lente, e for um hipermétrope, ele vai para mais 14. E tem essa outra formulinha que me dá... Depende do deslocamento que eu faço da lente em relação ao olho. Se eu tenho menos 12, é 12 milímetros, e eu quero mudar 2 milímetros, por exemplo, então eu vou para 14 milímetros de distância. Coloco naquela formulinha ali, então eu tenho 144 vezes 2, que é o meu deslocamento, isso vai dar 0,288. Então, agora não é mais uma lente de menos 12, agora é uma lente de menos 12 e 28. Se eu for para o outro lado, se eu for mais perto do olho, eu vou me deslocar 12 milímetros. Então, vai ser o plano da córnea, eu vou ter uma lente de menos 10,4. Tem um aparelhinho que se chama distômetro, e aí o distômetro é muito legal, quer ver? Você põe ali para medir a distância entre o olho e a lente que você está usando, e você consegue fazer esse cálculo, quer ver? Ele tem essa escalinha aqui, você vai girar a escala. Se eu tenho a distância vértice de 12, 12 graus, distância vértice de 14, 12, 28. E no plano da córnea, 10,40. Então, aí fica bem mais fácil também. Esse é um livro que eu uso muito, um livro que é de dois grandes amigos meus, o professor César, que está aí, o doutor Ricardo Uras. Um dos capítulos é Vantagens e princípios ópticos da lente de contato, o professor Fábio Zaniboni. Ele fala uma coisa importante sobre a cuidade visual. Cuidade visual no míope com lente é superior ao óculos por causa de tamanho da imagem. O tamanho dessa imagem é maior na lente do que no óculos. Então, tem aqui uma comparaçãozinha, no paciente com óculos, no paciente com lente de contato, e o fenômeno é contrário nos hipermetropes. Nós vamos agora para 1963, na Califórnia, Berkeley, o professor Gerald Westheimer mostrando um trabalho sobre a diferença do tamanho da imagem retiniana. E tem esse gráfico que é muito interessante. Ele compara três situações. Primeiro, quando você troca de óculos para sem nada, quando você troca de lente de contato para sem nada. Então, a mudança que tem no tamanho das imagens, embaixo é minificação, embaixo é magnificação. Mas o mais importante talvez seja, quando você troca, você está usando lente de contato e muda para óculos. Então, se você, por exemplo, tem um milp de menos 10, quando ele está usando lente de contato, a magnificação da imagem é 13%. Se você tem um hipermetrop de mais 7,5, quando ele está usando lente de contato, a imagem é menor. Então, tem esse gráfico. E esse gráfico também é usado num outro livro que eu acho super bom das pessoas terem, que é o livro do Nathan Ephron. Muitas coisas interessantes sobre lente de contato nesse livro. E nesse mesmo capítulo, ele fala sobre demanda de convergência, que é uma coisa que a gente tem sempre que lembrar quando a gente muda de óculos para lente de contato e vice-versa. Então, vamos lembrar que eu estou sem nada, aqui eu estou com lentes negativas, então eu estou fazendo prisma ali. Quando você olha para perto, você faz três coisas. Você faz convergência. Olha lá, o Dr. Luiz está mostrando o livro do Nathan Ephron. Na verdade, é um livro excelente. Excelente, Dr. Luiz. Você vai aprender lente de contato, Dr. Luiz. Eu tenho fé. Então, quando você está ali fazendo a convergência, você olha para perto. Convergência, miose e acomodação. Então, vamos lá. Convergência, miose e acomodação. Agora, eu tenho o paciente olhando por um prisma de base nasal e no hipermétope um prisma de base temporal. Isso faz muita diferença. Então, estamos lá. Convergindo. Dr. Luiz, pega esse outro livro agora. Irving Borrish, Clinical Refraction. Excelente também. É o livro de refração. E dois capítulos do Borrish são sobre lente de contato. Então, ele lembra uma coisa. Falando sobre demanda de convergência, a cornea, o olho, quando está com lente de contato, ele roda e a lente vai junto. O que não acontece quando você está usando óculos. Então, quando você está usando óculos, você tem o efeito prismático. E, quando você passa do óculos para a lente, você elimina uma série de problemas. Inclusive, que a demanda de convergência do hipermétope sempre é maior com óculos do que lente de contato. Então, ali tem um numerinho que é 70. Esses numerinhos, depois você vai no fim do capítulo, e pega a referência. Essa referência é 1949. O professor Matthew Alpern, ele falava já em acomodação, já falava em convergência com lente de contato. Então, aqui é uma comparação. Voltando lá para o nefron, para o efron, aqui ele falando do hipermétope, a base para fora, no míope, a base para dentro. Então, vamos tirar isso daqui e vamos colocar olhos. Imagina que você está olhando esse paciente de cima para baixo. Então, você tem ali os centros de rotações, que estão 13 milímetros atrás do ponto nodal, e ele está convergindo. Então, em cima eu tenho um hipermétope, embaixo eu tenho um míope, e daqui a pouco vai aparecer. Então, o hipermétope vai ser tratado com essas lentes. E quando você põe essa lente, ele olha para perto. O que está acontecendo ali? Está passando por um prisma. Quando ele passa por esse prisma, o objeto ficou ali, mas a imagem se deslocou. E aqui nós vamos fazer a diferença com o míope. Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês quanto de diferença tem. tem uma formulinha que é o efeito dessa convergência. Quem quiser, essa formulinha está no livro do Dr. Werner. Seu Werner, quem é? Quem era? Ele é o senhor que veio da Alemanha e em 1949 fundou a Solotica. Ele tem esse livro, que é um livro que traz muitas coisas. Eu sou fã do livro. Dr. Luiz é fã do livro. Dr. César é fã do livro. É excelente. Então, ele mostra essa formulinha. Se eu tenho um hipermétope de 5 e o míope de 5, o efeito de convergência do míope é maior. Mas se eu coloco o lente de contato, o E vai para zero, que é a distância. Então, vai ser igual. Ou seja, com a lente de contato, o efeito de convergência do hipermétope é menor. Por isso que ele sente mais com o óculos, quando ele está usando o óculos, do que com a lente de contato. E a lente de contato, a convergência está sempre junto com a acomodação. Lembra que o hipermétope, que usa óculos, ele está sempre olhando com efeito prismático. Então, parece que o objeto está mais perto do olho dele. Então, o esforço de acomodação é maior. Então, o hipermétope, às vezes, quando está chegando perto da presbiopia, ele começa a sentir mais dificuldade para perto, o que é exatamente o contrário do paciente míope. Então, o paciente míope, quando chega perto da presbiopia, se você trocar de óculos para a lente de contato, ele pode se queixar um pouquinho com você, porque ele vai enxergar melhor para perto com o óculos. A literatura é bastante generosa nesse aspecto. Aqui, voltando para o livro, dá para a gente calcular? Dá para calcular. Se você pegar essa fórmula de aproximação, lembrar que o L é a emergência, o A é a distância vértice e o K é a refração, você vai lembrar que, se for lente de contato, o A vai ser zero. Então, o míope, a demanda cumulativa, vai ser maior com lente de contato. Então, a gente tem que lembrar, isso é mais significativo a partir de três. A gente tem que lembrar que, quando o míope está chegando perto da presbiopia, a gente pode esperar um pouquinho, em vez de colocar lente de contato, lembrar que ele pode aguentar mais um pouco, sem usar adição, se ele continuar usando óculos. Aqui, outro gráfico lá do professor Weissheimer, lembrando o paciente de menos cinco, acomodando menos com óculos e mais com lente de contato. Voltando ali no trabalho dele, ele fala duas coisas importantíssimas, campo de visão e efeito prismático. Então, no autométrope, o campo de visão com lente de contato é melhor. E a gente tem que lembrar de um autométrope especial, que são os afássicos. Os afássicos podem ter com a lente de óculos o tal do escotoma em anel, que é uma aberração na periferia da lente do óculos. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa importante, porque se ele usa óculos, ele pode ter um efeito que é um fenômeno muito desagradável, que se chama jack-in-the-box. Agora nós vamos para 1961, com o escotoma em anel itinerante, com o fenômeno do jack-in-the-box. Então, esse paciente pode reclamar com você, se ele tiver de óculos, que ele está sem visão lateral. Por quê? Vamos pegar um paciente, um hipermétrico, vamos tirar o cristalino dele. Se você tirou o cristalino, ele pode ficar muito mais hipermétrico do que ele era. Aí os raios que estão passando ali, às vezes não atingem o olho, ele tem falta de visão em toda a periferia da lente de óculos. E aí, quando ele vai procurar, ele percebe que tem alguma coisa na lateral, ele vai procurar essa coisa, essa coisa desaparece, esse objeto, e reaparece, assustando, às vezes, até o paciente. Quem não lembra desse brinquedinho? Esse brinquedinho era o jack-in-the-box, que a criançada adorava brincar com ele. Quem tem filho, quem tem sobrinho, pode dar um jack-in-the-box, eles adoram. Então, esse é o fenômeno que acontece com o óculos do paciente afássico, e que vai desaparecer quando você muda do óculos para a lente de contato. Outra vantagem ótica da lente de contato. Aqui, lembrando dos efeitos prismáticos, isso aqui é muito importante, isso aqui sempre pergunto na prova do CBO. Então, tem um míope de menos 6, olhando para frente, ele vai passar pelo centro da lente. Se a lente não é montada corretamente, tem uma descentração, por exemplo, de 5 milímetros, você vai colocar a regra de prêntese. Então, isso é a descentração em centímetros vezes o poder dióptico. Nesse caso, vai ser 3. E aí, você precisa falar também, você precisa responder também, que essa base é nasal, isso é o que cai na pergunta, ou se for um hipermétrope, essa base vai ser temporal. A nisometropia é uma coisa super importante. Então, lembrar que a nisometropia é a diferença de erro refrativo entre os dois olhos. Você pode ter vários tipos. Por exemplo, você tem a hipermetrópica, quando é simples, o olho hipermétrope e o olho emétrope. Quando é composta, os dois olhos hipermétrope, só que um mais que o outro. Quando é miópica, o olho míope, o outro emétrope, na simples, composta os dois míopes, só que um mais que o outro. Quando é astigmática, o olho astigmata, o outro emétrope, na simples, e na composta, dois astigmatas, um maior que o outro. Acho que até aí não tem problema nenhum. E quando o olho é míope, o outro é hipermétrope, nós chamamos isso de antimetropia. Lembrar que a nisometropia, ela precisa ser classificada, então a gente tem axial, a gente tem refrativa, e eu vou mostrar a diferença entre elas, tá bom? A nisometropia é uma coisa. Outra coisa são os problemas que acontecem por causa da nisometropia. Por exemplo, ambiopia, por exemplo, a niseicônia, por exemplo, a nisoforia. Então vamos devagar. A niseicônia, se a gente for definir, é diferença do tamanho das imagens. Um dos primeiros a falar sobre isso foi o professor Herman Knapp, e aqui tem o capítulo do livro dele que fala algumas coisas sobre esse assunto. E aí tem também essa formulinha, também está no livro do seu Werner. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, uma diferença de dois hipermétropes de índice. Então eu tenho mais seis no olho, tenho mais um no outro olho. Se eu tiver com lente de contato, ela vai estar aqui. E eu vou colocar a formulinha aqui, então eu tenho uma diferença de 1% nessas imagens com lente de contato. E se eu mudar da lente de contato para o óculos, ele vai se afastar. Então agora eu tenho outra distância, e agora eu tenho outros valores, e agora eu tenho uma diferença maior. Então com o lente de contato, a diferença do tamanho das imagens de índice é menor. Só que agora eu vou para uma situação onde um olho é maior que o outro, e a gente chama isso de axial. Então eu tenho ali, corrigido com óculos, menos 14 no olho, menos 10 no outro olho, tem uma diferença de dois. Muito bem. Se eu quiser passar para a lente de contato, eu tenho que saber que não é impossível em alguns casos, mas quando a lente de contato fica muito perto do olho, nesses casos, a diferença de tamanho de imagem pode ser maior, e esse paciente, às vezes, pode não se acostumar. E aí tem uma coisa que chama anisoforia. Se esse paciente está olhando em frente, os raios estão passando ali pelo centro óptico das lentes, mas se ele tem lentes muito diferentes, quando ele olha para baixo, você tem uma excursão diferente dos raios. Então olhando em frente, olhando para baixo, isso pode eventualmente trazer sintomas para o paciente. Então, com a lente de contato, você anula esses efeitos, que são muitas vezes desagradáveis, especialmente se o paciente precisa olhar muito para perto, precisa ler muito, ele pode se cansar bastante, pode ter dificuldade com os óculos. Outra coisa interessante é o tamanho aparente dos olhos. Quando você se olha no espelho, quando alguém está te vendo, se você está com uma lente positiva, essa lente vai aumentar o tamanho do seu olho. Se você está com uma lente negativa, essa lente vai diminuir o tamanho do seu olho. Essa paciente veio exatamente hoje de manhã no ambulatório de lente de contato da PUC e ela permitiu que a gente tirasse uma foto dela. Dá para calcular isso? Dá para calcular. Tem isso aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, um paciente de menos 10 com distância vértice de 20, a imagem que eu vou ver do olho dele vai ser 80% do tamanho real dela. Então, a lente de contato tira também essa desvantagem cosmética, vamos dizer assim, dos óculos, tá bom? E aí eu vou lembrar de um míope, que é um míope bem famoso. Ele está tentando sair com essa mocinha. Essa moça é a Meryl Hemingway, que é neta do Ernest Hemingway, trabalhando nesse filme. Esse filme é chamado Manhattan. E ela fala para ele que ela não vai sair com ele e por que ela não vai sair com ele. Sem chance com esse óculos. E aí ele fica lá desapontado, mas ele acaba entendendo. E no final ele fica pensando, puxa vida, preciso urgentemente o lente de contato. Então, ele vai tirar esse efeito aí. Para terminar, vamos falar de uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Isso aqui é o Canadian Medical Association Journal de 1931, falando de uma doença que deixava a córnea cônica, que todo mundo hoje sabe o que é. Também já se sabia o que era na época. E olha a lente aqui, doutor Luiz. Lente escleral, como era fácil colocar uma lente escleral. Isso aqui a gente sabe que era vidro, né? Então, esse vidro de contato, entre ele e o olho, tinha um fluido. E esse fluido, como se estivesse substituindo a córnea regular. E aí, a superfície desse olho seria a superfície da lente de contato, que era regular. É exatamente o que a gente faz hoje no nosso dia a dia, no laboratório de lente de contato da Unifesp ou de qualquer outro lugar no mundo. Isso aqui já é mais recente. Então, só falando da correção de astigmatismo irregular, olha ali, na letra B, uma córnea completamente irregular, e ela vai corrigir a visão, ou vai melhorar a visão, deixando aquela superfície menos irregular. A literatura também é muito generosa, inclusive falando de visão de acuidade visual, de aberrações. Então, isso é uma coisa que a gente também percebe uma diferença, e o paciente percebe também diferença na qualidade de visão dele. Aí nós vamos voltar ali para 1949, que foi quando o Boric lançou a primeira edição do livro dele, para mostrar a correção reprativa com lente de contato. Lembrar que essas lentes têm o desenho de menisco, e esse menisco, em algumas situações, a superfície anterior é positiva, o poder positivo, a posterior, o poder negativo. Aí nós vamos tirar tudo isso, e vamos colocar, então, uma córnea aqui. Sobre essa córnea, nós vamos colocar uma lente de contato. Essa lente está praticamente paralela à córnea, então, muitas vezes, é o que a gente procura numa adaptação normal, vamos dizer assim. Se você coloca uma lente muito plana, você vai ter um toque ali no centro. Se você coloca uma lente muito curva para esse olho, você vai ter ela muito afastada. E aí, quando você coloca, e a gente sempre faz o teste de fluoresceína, você vai ver um acúmulo central aí. Aí está tudo bem, lente no olho com córnea normal. Só que agora nós vamos colocar uma lente numa córnea que não é normal. E vocês estão vendo ali um paciente com ceratocone. E agora, você tem a lente, você tem a lágrima, que agora é fluoresceína, mas vai ser a lágrima no dia a dia dele, que vai substituir essa superfície completamente irregular do ceratocone por uma superfície completamente irregular, que é a superfície anterior da lente de contato. Dito isso, eu queria só lembrar que a lente de contato que a gente usa no dia a dia faz muito bem aos olhos dos nossos pacientes. Eles são sempre muito gratos para a gente. Como eu estou grato aqui por esse convite da Universidade Federal de São Paulo para dar essa aula e quero desejar saúde e muito boa noite a todos vocês. Muito obrigado. doutor Luiz, então agora eu vou mostrar a questão, tudo bem? Está ótimo, Marcelo. Muito boa aula, meus parabéns, como sempre. Muito obrigado. Muitas coisas novas, muito interessante a exposição. Então agora para a questão, é isso, né, Marcelo? Vamos lá, então. Então, é uma questão que caiu no CBO 2012. Assinar a alternativa correta em relação às possíveis indicações das lentes de contato. A, quando comparadas às dos óculos, apresentam menor restrição de campo visual em altos hipermétrobes. B, astigmatismos irregulares são melhor corrigidos com lentes de contato hidrofílicas tóricas. C, não existem opções para a correção da presbiopia. D, lente de contato rígida esférica são melhor indicadas para a correção do astigmatismo cristaliniano. Doutor Luiz, alguém comenta como é que funciona agora? Eu acho que você mesmo pode comentar a resposta para a resposta. Acho que aí fica legal, Marcelo, para todo mundo entender o que significa cada resposta, por que ela está certa, por que ela está errada. Acho que esse, por enquanto, é um caminho mais legal. Tá. Então, eu não vou falar qual é a resposta correta, mas eu vou começar de trás para frente, tá bom? Vamos começar pela D, lente de da esférica, não corrige bem o astigmatismo cristaliniano, porque se você faz uma correção desse astigmatismo, se o astigmatismo do paciente for só cristaliniano e você coloca uma lente rígida, na verdade, você pode melhorar o astigmatismo se ele for corneano, mas se for cristaliniano, vai ficar um resíduo ali. É muito provável que fique. Ele pode ter corneano e cristaliniano. Então, se você coloca a lente rígida, dependendo da lente, se não for a lente mágica do doutor Luiz, ele vai corrigir só a córnea e vai sobrar resíduo cristaliniano. Então, uma rígida... o ponto dessa lente mágica aí. Eu tive uma ideia aqui, Marcelo. Quem quiser colocar no chat a resposta antes de o Marcelo falar, vamos ver quem consegue, hein? Antes de o Marcelo falar a resposta, colocar no chat, pode chutar, só fala a letra aí, o Marcelo vai comentando, hein? Vamos ver quem é mais apto, não acerta. letra C, não tem correção de opção para, não tem opção de correção para a presbiopia, tem várias opções, tanto de lente gelatinosa, quanto de lente rígida. Temos aqui a doutora Samanta Buquerque, que é a embaixatriz das lentes de contato rígidas para a correção da presbiopia no Brasil e na América Latina. Então, existe, ok? Letra B, irregulares são melhor corrigidos com hidrofilica tórica. Não, não. irregulares, como a gente mostrou no finalzinho da aula, o que vai melhor ali para melhorar a visão do paciente são lentes rígidas. Então, a gente ficaria só, temos agora a letra A, como a gente mostrou ali na coisa do afasco, por exemplo, essas lentes em altos, altos amétropes, ela corrige melhor essa restrição, ela melhora a restrição do campo visual. Eu não estou vendo o chat, doutor Luiz, o pessoal respondeu aí? Respondeu sim, olha, no chat a letra A está ganhando disparadamente aqui. Opa! Ótimo! Aqui, quem foi mais rápido aqui foi o doutor Vinícius aqui. Mas o pessoal respondeu rapidinho aqui, 8h29 tem uma, duas, três respostas, quatro, só foi tudo muito rápido aqui. Vamos lá, Marcelo, você então ficou a letra A então, ela sumiu da tela, você já descompartilhou, né? Isso, eu tirei, eu tirei. Mas ela falava sobre a correção dos altos amétropes. Eu tirei, porque aí a Marcela já vai compartilhar dela para mostrar o casinho, O caso clínico, né? Tá certo. Então, nós vamos ter um caso clínico agora com a doutora Marcela e que vai ser comentado então pela doutora Natália e pela doutora Carla, né? Elas vão discutir, quem quiser também comentar também, fique à vontade, né? Marcela já compartilhou a tela, então Marcela, fique à vontade aí. Mas Marcela, sobrinha, se você quiser continuar com a gente aí para ver o caso aí e de repente também ajudar na discussão, beleza. Consegue me ouvir? Tá dando para ouvir você muito bem. Ótimo. Então, primeiro, parabenizar o doutor Marcelo pela aula, muito obrigada. Então, hoje eu vou apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou fellow aqui do setor de lente de contato e refração da Unifesp, vou apresentar um caso clínico de lente de contato. O caso se trata de uma paciente do sexo feminino de 22 anos, estudante, natural e residente em São Paulo. A queixa principal dela era de visão pior no olho esquerdo desde a infância. Essa paciente, ela veio encaminhada para o teste de adaptação de lente de contato. Quando a gente perguntava, ela falava que a visão com óculos era satisfatória, mas que ela apresentava um certo desconforto visual e também que as imagens tinham um certo sombreamento e por isso ela desejava testar a lente de contato para ver se ela teria algum benefício visual. Ela relatava que usava óculos desde os 5 anos de idade e que sempre teve diferença de graus entre os olhos. Ela nunca usou tampão, também nunca usou lente de contato. De antecedente patológico e de antecedente oftalmológico familiar, não apresentava nada digno de nota. Em antecedente oftalmológico, ela referia uma diferença de graus entre os olhos desde a infância. No exame oftalmológico, a cuidade visual dela sem correção, no olho direito era de 2400, no olho esquerdo de conta dedos a 2 metros. A cuidade visual dela com óculos, que ela já estava em uso, ela chegava a 20-20 parcial, no olho esquerdo a 20-80. A refração que ela usava era de menos 3,5 com menos 2,75 a 180 no olho direito e no olho esquerdo menos 6,75 com menos 6 a 170. A refração dinâmica era de menos 4 com menos 1,5 a 180, ela chegava numa visão de 20-20 parcial e no olho esquerdo menos 6,5 com menos 5,5 a 175 com a visão de 20-60 parcial. Depois que nós fizemos o teste de adaptação de lente de contato, nós se complejamos, fizemos a refração estática, no olho direito ela apresentava uma refração de menos 3,75 com menos 1,5 a 5 graus chegava a visão de 20-20 e no olho esquerdo de menos 6,5 com menos 4,5 a 175 chegava a uma visão de 20-60. No exame das pupilas não apresentava nenhuma alteração, na motilidade ocular extrínseca também não. Na biomicroscopia, cílios e pálpebras não tinham alterações, a conjuntiva era clara, a córnea transparência, câmara anterior formada, fássica, cristalino, transparente em ambos os olhos. A pressão intracular era de 12 no olho direito, de 11 no olho esquerdo. Na fundoscopia, nenhuma alteração. Fizemos o pentacan na paciente, o olho direito apresentava esse astigmatismo regular, simétrico a favor da regra, com K1 de 45,4 de optrias, um K2 de 47,1, um K máximo de 47,6 de optrias. No olho esquerdo também, um astigmatismo regular, discretamente assimétrico a favor da regra, com K1 de 44,9, um K2 de 48,1 e um K máximo de 49,7. diante da história da paciente do exame de refração do pentacan, a gente colocou-se como principal hipótese diagnóstica para ela, ambliopia por anisometropia. Então, a gente prosseguiu com o teste de adaptação de lente de contato. A primeira lente testada foi uma lente da solótica, best fit asférica, no olho direito uma curva base de 45, no olho esquerdo uma curva base de 45,5. A lente de teste ela já tem um poder de menos 3 e tem um diâmetro de 9,6 em ambos os olhos. Então, aqui a gente vê o padrão da adaptação no olho direito, a gente percebe que essa lente está centrada, ela tem uma boa mobilidade, mas ela tem uma rarefação da floresceína no meridiano horizontal. Apresenta também o de empolveio, que são essas pequenas indentações que são provocadas no epitélio corneano por essas bolhas que ficam entre a lente e a superfície corneana. Essa lente também ela elevava a borda inferior e ela ficava tocando a pálpebra inferior a todo momento que o paciente piscava, e isso influencia diretamente no conforto para o paciente. Então, a gente está diante de uma lente que ficou plana e a gente optou por manter o mesmo desenho e encurvar. Já no olho esquerdo a gente percebe que a lente adquiriu esse padrão tórico, que a gente fala em padrão em alter, que aqui no meridiano mais plano da córnea ele produz esse toque e o acúmulo da floresceína no outro meridiano. A gente percebe também uma elevação da borda inferior e esse é o aspecto no vídeo. Então, como ela assumiu esse padrão tórico no olho esquerdo, eu coloquei essa imagem aqui só para a gente avaliar como é importante a gente ver na biomicroscopia nessa relação lente-córnea, como ela diz muita coisa para a gente, que a gente não necessariamente precisaria ver o mapa de elevação anterior no pentacam para a gente saber que essa área mais elevada da córnea está aqui nesse meridiano horizontal. A gente vê que forma exatamente a mesma imagem do pentacam e também aqui quando a gente observa através da floresceína. Então, como no olho esquerdo ela adquiriu esse padrão tórico, a gente optou por mudar o desenho. Então, nós trocamos por uma lente tórica posterior porque na tórica posterior a curva base ela tem um desenho esferocilíndrico, ou seja, ela tem dois raios de curvatura posterior com meridiano opostos 90 graus um do outro. Então, nós temos uma curva base flat que é a mais plana e uma curva base steep que é a mais curva. Com isso, a gente consegue que a lente se encaixe melhor na córnea do paciente proporcionando maior estabilidade, melhor relação lente córnea e com isso também uma melhor qualidade visual e melhor conforto também para o paciente. Então, a gente foi para o segundo teste. Então, no olho direito a gente mantê-lo, a bat fit é esférica, encurvamos um pouco, então a curva base agora é de 45.5 e colocamos uma tórica posterior esférica no olho esquerdo com uma curva base de 45.5 por 48.5 o poder dessa lente na caixa de prova é de zero e um diâmetro um pouco maior de 9.8. Então, a gente observa no exame através da florescerina que essa lente estava centrada, ela ainda esboçava uma rarefação no meridiano horizontal, ainda tinha de polveio e também elevava discretamente a borda inferior. Já no olho esquerdo, a gente observou que essa lente ficou bastante presa, ela não apresenta mobilidade, essa lente está praticamente fixa, teve esse acúmulo da florescerina local com essa bolha represada também e a periferia praticamente inexistente. com isso nós fomos para o terceiro teste, mantivemos o desenho da direita, encurvamos um pouco mais e na esquerda a gente colocou uma tórica posterior, agora esférica, que tem um diâmetro um pouco menor, anterior tinha 9.8, isso também contribui para o planamento da córnea e aqui a gente anterior a curva flat era de 45,5 e aqui a gente fez de 45 por 48,5 então observando aqui o padrão no olho direito a gente vê que a lente está centrada com boa mobilidade, um padrão homogêneo da florescerina e também uma boa periférica. no olho esquerdo também a lente centrada com boa mobilidade, um padrão homogêneo da florescerina mas a gente via que aqui na transição para a meia periferia tinha uma discreta rarefação da florescerina e a gente viu também que quando a gente fez a sobre-refração teve um cilindro induzido no meridiano oposto. Então falando aqui sobre a sobre-refração que foi a próxima a partir do momento que a gente fez uma adaptação adequada a gente parte para a sobre-refração. Então no direito ficou menos 0,75 esférico a paciente chegava a 20,20 de visão no olho esquerdo de menos 6 com menos 5 a 75 com esse cilindro induzido no meridiano oposto a paciente chegava a 20,40 como esse cilindro era induzido por um excesso de curvatura da lente a gente compensou na curva base diminuindo a distância entre elas então de 45 por 48,5 a gente optou por solicitar uma lente de 45 por 48 então essa sobre-refração do olho esquerdo de menos 6 corrigindo pela distância vértice foi menos 5,5 então a lente final foi uma lente da solótica no olho direito do tipo best fit asférica curva base de 46 um grau final de menos 3 e 75 porque a sobre-refração foi de 0,75 mas a nossa lente de teste já tinha menos 3 então um grau final de menos 3 e 75 um diâmetro de 9,6 e uma lente com um DK de 90 no olho esquerdo a gente solicitou a tórica posterior esférica de 45 por 48 com um grau final de menos 5,5 já que a lente de teste não tinha nenhum grau ela tem um diâmetro de 9,4 então só fazendo link com a aula do doutor Marcelo a gente viu que as vantagens óticas da lente de contato nesse caso a lente proporcionou uma melhor a cuidade visual no olho esquerdo ela conseguiu chegar a 20,40 sendo que com o óculos ela chegava no máximo a 20,60 então a gente conseguiu também ter uma redução da aniseicônia proporcionando uma melhor qualidade e conforto visual que isso foi relatado pela paciente durante o exame depois nós fizemos a adaptação a sobre-refração a paciente ela referiu que a qualidade da visão dela estava muito melhor que já não tinha aquele sombreamento e ela ficou realmente bastante satisfeita e é isso obrigada eu interrompo o compartilhamento acho pera um pouquinho só melhor não melhor você não interromper porque alguém pode querer ver algum detalhe mas já lá então vamos lá vamos nos comentários Natália Natália você quer comentar alguma coisa sobre o caso Natália boa noite vocês estão me ouvindo bem sim ótimo primeiro parabéns Marcela pelo caso excelente apresentação super detalhada né e explicou muito bem então eu acho que esse é um caso que exemplifica bem essa questão da vantagem da lente de contato sobre o óculos sendo que a paciente tem essa anisometropia que tem componente refrativo e talvez possa ter axial também né e é um típico caso que a gente vê em consultório no dia a dia muitas vezes o paciente chega ele tem uma ele tem um olho é métropico uma visão boa sem correção às vezes com baixa ametropia também e o outro olho tem uma alta ametropia ele esqueceu aquele olho ali ele já aprendeu a conviver com o olho só ele não usa óculos porque ele fica desconfortável e ninguém falou pra ele que ele podia testar uma lente que pudesse dar um potencial pra aquele outro olho então nesse caso a paciente chegou e se você reparar na anamnese ela já fala assim ah eu tenho uma visão satisfatória com o óculos eu uso óculos desde os 5 anos de idade e a visão a cuidado visual daquele olho esquerdo 20 e 80 inicialmente a gente faz a refração estática ela já melhora alguma coisa mas com o teste de lente de contato vai pra 20 e 40 né então é um exemplo típico do dia a dia e realmente a gente acha que a cuidado visual melhora por essas vantagens da lente de contato de diminuir a aniseicônia de aumentar o campo de visão de diminuir aqueles efeitos prismáticos e as aberrações periféricas dos óculos enfim em relação a adaptação eu achei muito interessante ter começado realmente pelo desenho mais simples tanto no olho direito como no esquerdo porque se você for ver na tomografia até mesmo no olho esquerdo não tem um astigmatismo de componente corneano tão alto então eventualmente ela poderia ter ficado bem sim com o desenho asférico nesse olho esquerdo mas apareceu o padrão fluorescênico de altera então a gente troca o desenho para a tórica posterior eu vou só perguntar duas coisas em relação a isso ela começou fez o teste o segundo teste no olho esquerdo com a tórica posterior asférica e aí ficou apertada chegou a tentar aplanar essa lente antes de trocar o desenho entendi que a intenção foi usar a tórica posterior esférica também para diminuir o diâmetro e aplanar diminuindo esse diâmetro mas talvez poderia ter aplanado só permanecendo naquele mesmo desenho da tórica posterior esférica e ter tido uma adaptação melhor e a segunda questão depois para perguntar seria em relação a esse cilindro induzido pequeno de meia dioptria que como você falou foi no eixo contrário e não mudou o DK mudou a princípio a curva base sendo que esse cilindro era pequeno então eu a princípio talvez tentaria pensar em mudar o DK primeiro passar por um Boston XO talvez já fosse suficiente a quantidade de cilindro induzido que você precisa de deixar de induzir para resolver esse cilindro e talvez não mexeria na curva base porque o temor é a gente às vezes ficar mexendo muito e talvez alterar essa relação lente-corne apesar de ter sido pouco né medioptria é isso vou deixar para vocês comentarem sobre essa questão do cilindro e essa questão do desenho da lente do olho esquerdo quer que eu responda Marcela que eu te orientei esse caso sim por favor então Marcela parabéns foi muito bem oi só esquece que depois tem a Carla ainda para falar então eu vou responder rapidinho primeiro tinha o padrão de alter e nós insistimos porque a gente sempre tem que insistir primeiro no desenho então poderia ter sido apertado naquela primeira lente asférica nós insistimos na asférica e o que aconteceu só inverteu o padrão e foi perdendo periférica então por isso nós fomos para a tórica e aí a segunda pergunta da tórica por que a gente trocou o desenho de tórica asférica para a esférica porque mesmo aplanando ou mexendo nas curvas dentro da esférica a lente realmente estava grande para aquele olho e ficava descentrando e ficava com um padrão inaceitável então aí nós trocamos para a esférica e a terceira pergunta que eu não sei se a gente deixa para a Carla falar alguma coisa foi porque claro ao vivo é sempre muito diferente é superior a visão do que quando a gente vê no vídeo e estava realmente um pouquinho apertada então já teria que diminuir essa atoricidade do 48,5 para 48 na segunda curva e a gente mataria os dois problemas porque encaixaria no astigmatismo corneano que essa paciente tinha que era 3 e a hipercorreção de meio ficaria perfeita então por isso a opção pela curva porque ao vivo estava um pouquinho apertado a segunda quer falar alguma coisa Marcela você que foi fazendo o caso quer só isso mesmo cadê Carla Carla não está dando para ouvir acho que está sem som Carla o seu ativa o teu som não ainda não foi agora foi agora sim então o que me chamou mais atenção no caso é como passei o óculos o cilindro do olho esquerdo estava bem maior ele estava hipercorrigido né cerca de uma dopia e meia então era o primeiro comentário que eu queria fazer e assim para não confiar no autorreprator nesses cilindros mais altos porque geralmente o autorreprator hiperestima então nesses casos sempre é bom fazer a esquiascopia conferir bem o cilindro para não intercorrigir o paciente e também ter bastante atenção com o eixo porque 5 graus de diferença assim faz muita o paciente sente muito a diferença 5 dioptrias nesse caso é o paciente por ele ser o glíope do olho esquerdo e assim acredito que ele não tinha binocularidade ele poderia apresentar queixos para a visão de perto é pacientes que tem anisometropia muito alta principalmente no meridiano vertical como esse paciente que era ele tinha cerca de se colocar na cruz dos poderes no olho direito ele tinha menos 525 no direito e no esquerdo menos 11 no meridiano vertical então é uma anisometropia bem importante se o paciente não apresentasse binocularidade ele poderia apresentar muita dificuldade na hora da leitura pela anisoforia vertical induzida e aí em alguns tem como a gente corrigir isso fazendo óculos separados um óculos só para leitura com os centros ópticos descentrados e com a DNP medida para perto é uma opção mas como o paciente tinha essa angliopia eu acredito que ele não tinha essa queixa na hora da leitura bem era isso que eu queria comentar mais essa hipercorreção do cilindro ter bastante cuidado nos altos astigmatismos e na hora dos pacientes apresentarem queixa de visão de perto queixa de gastrinopia de diplopia porque isso pode estar sendo uma anisoforia vertical induzido pela alta ametropia da lente era basicamente isso eu queria fazer uns comentários também você quer falar Samanta nada aí linkando com isso doutor Luiz eram duas coisas essa paciente que depois que nós perguntamos por causa dessa hipercorreção que nós observamos ela realmente tinha dor de cabeça e que sempre foi atribuída ao fato ela se anisométrica e claro em parte devia ser mas ela estava hipercorrigida mesmo tanto que até melhorou a visão dela depois da refração estática e batia mais então um dos comentários era esse respeito e pode falar doutor Luiz não esse é um comentário bem importante porque os pacientes que não tem uma boa epidemia visual tendem a compensar com mais acomodação acomodação para o cérebro é assim você enxerga desfocado vai ter um feedback cerebral com estímulo acomodativo eu queria comentar a adaptação sensacional a filmagem a lente nossa os comentários muito bom mesmo o caso Marcela deu para ver em detalhes mesmo realmente muito legal eu queria comentar em relação um pouco daquela coleção do astigmatismo que ocorreu é uma área que eu gosto de estudar e tal então é assim a gente a gente tem esse astigmatismo que sobra tem várias causas você pode por exemplo ter um astigmatismo no cristalino na face posterior da córnea não pode ser um astigmatismo residual tanto quanto inclusive cai naquela pergunta lá do CBO tanto quanto ser um astigmatismo que você também no caso induziu pela lente por quê? a lente tórica posterior ela tem um efeito que o Marcelo o sobrinho ele mostrou bem naquele caso que ele mostrou uma lente escleral com uma córnea regular e uma córnea irregular então a superfície posterior da lente é como se fosse a nova córnea ele mostrou muito bem também naquele caso do livro do físico alemão Werner que fundou o astrológico então isso realmente acontece a partir desse momento a luz passa pela lente e ela atravessa a lágrima como a lágrima tem o mesmo índice de refração da córnea anterior não é o mesmo mas é muito parecido então para a luz ela é como se fosse uma coisa só a lágrima e a córnea é como se fosse a mesma coisa então a partir do momento que você corrige uma lente a luz desvia e acabou ela depois ela não desvia mais quando você coloca duas curvas bases que vai acontecer você vai introduzir uma segunda curva que não tem o mesmo índice de refração da lágrima então ela vai induzir um certo cilindro ali por essa diferença então ela vai induzir o cilindro são dois fatores que vão que vão dar quantidade de cilindro induzido vai ser a diferença de índice de refração entre a lágrima e a lente e a diferença de poder da lente as duas coisas você pode mudar então que nem a Natália falou você podia escolher uma lente de outro material com um índice de refração mais próximo da lágrima como o Boston XO que é o mais próximo que tem induzir menos refração certamente isso daria resultado porque no Boston XO pressa a lente que você testou esse meio grau ele realmente resolveria porque realmente muda um pouco mais outra opção é você diminuir a turricidade posterior que nem foi feito e é uma questão de você realmente avaliar adaptação se a adaptação está ótima perfeita você vai procurar mexer no material se a adaptação não está ótima você pode mexer na curva se isso for favorável se não for você vai mexer no material mesmo nesse caso era favorável um detalhe que vale a pena pensar só quando você mexe no índice de refração você mexe em toda a turricidade posterior então aquilo é multiplicado pela turricidade posterior quando você mexe na turricidade posterior você mexe só naquele grau que você mexeu então isso aí a gente fez até uma calculadora que agora não está aqui muito na mão mas a gente talvez esse meio grau que você descontou não vai descontar o meio grau na prática na refração porque isso é proporcional ao total talvez sei lá 0,2 0,3 então tem que tomar esse cuidado essa cálcula não é tão simples assim mas a gente tem uma calculadora que você pode usar nesse caso e ver o que é mais favorável ou até as duas coisas de repente você muda o material e muda também a turricidade doutor Luiz eu tenho aqui você quer que eu projete? se você quiser a gente pode colocar aí para ver eu vou interromper o meu então enquanto isso só para reforçar uma coisa também que é um paciente que nunca usou lente nunca havia tido nenhuma experiência e foi muito interessante que conforme nós fomos melhorando a relação lente córnea a paciente ia falando nossa está mais confortável está mais confortável foi mais confortável foi muito didático também e sem uso de anestésico em nenhum momento a sua paciente fez o teste do começo ao final então para lembrar que poxa por que não né a gente pode oferecer qualidade visual boa com lente contato vamos tentar tá aparecendo aí gente tá aparecendo tá aparecendo sim depois a gente pode também ouvir o Marcelo sobrinho mas então aí você tinha 45 você já pôs aí é 1,46 de é a lente de teste né induziu 0,97 né é essa aí passa por exemplo põe aí no índice de refração coloca 1,4 1,5 que é do Boston XO vamos ver o que que dá 0,66 a gente já ganharia 0,3 agora tira mais meio lá põe 48 lá vamos ver já ganharia ó de 0,9 para 0,5 meio grau então aí assim nesse caso seria melhor fazer até as duas coisas né você mudar aí para o material Boston XO e diminuir aquele meio grau e você conseguir induzir só meio grau e você deixaria de induzir meio praticamente era quase 1 ficou meio e você resolveria o problema do paciente nesse caso das duas formas melhor adaptação e o material mais adequado né então é isso a calculadora basicamente é isso eu tenho feito eu tô fazendo um modelo mais complexo um pouquinho mas é isso aí valeu obrigado aí a calculadora aí também legal hein vocês são realmente bem especiais o Marcelo e aí Marcelo o que você achou muito legal hein Marcelo muito legal eu achei que a Natália já estava esperta com a calculadora porque a gente sabe que se a gente não está com as coisas na mão o nosso chefe dá uma baita de uma bronca tem que estar pronto tem que estar pronto a gente sabe que o Dr. Luiz é um homem muito bravo o caso muito bem conduzido e muito bem apresentado e eu sempre bato nessa tecla que a gente precisa documentar bem os casos para a gente poder mostrar em algum lugar ainda mais um lugar tão legal como essa reunião que a gente está tendo aqui hoje legal Marcelo muito bom mesmo hein olha eu acho que foi muito bom aí a aula o caso completou a aula porque mostrou que a eficácia que nem você mostrou eficácia né óculos lente e nesse caso a eficácia foi realmente a eficácia sim esses pacientes dependendo do uso e dependendo de conseguir binocularidade você vai se surpreender talvez na próxima vez que ela vier vai estar 2040 vai estar 2030 já até né porque o paciente aprende a enxergar melhor né então isso acontece mesmo de ele melhorar essa visão né então tá ótimo eu gostaria de ver no chat se tem alguma alguma questão aqui alguma pergunta o áudio está baixo agora já foi né o áudio está baixo excelente doutora Helena um abraço doutora Helena tudo bem aí legal então tá bom aí alguém quer fazer alguma pergunta quiser colocar no chat aqui eu falo eu transmito aqui eu tô com o chat aberto quer alguém quer fazer uma pergunta aqui pra doutora Marcela pro doutor Marcelo pro doutora Natália doutora Carla doutora Samanta doutor César que tá ali escondidinho tudo tranquilo tô pedindo a calculadora e aí César tudo bom tudo bem boa noite beleza tudo muito bem explicado aula de história doutor Marcelo achei que era de outro assunto mas foi de história né pode tirar a gravata que você deve estar de gravata e de short que eu sei mas foi muito bom acho que todos os comentários foram bem pertinentes e mostra evidentemente a vantagem da lente de contato nesses casos e realmente a paciente com certeza vai se sentir muito melhor não tem dúvida bom então aqui olha se alguém depois lembrar de alguma pergunta pode já pra semana que vem aí tá a gente espera que na semana que vem estejamos juntos novamente né a próxima semana é a aula se eu não tô enganado pra ser o doutor César Lippinger é isso mesmo né César você tá sem microfone César seu microfone tá fechado só falei não deixe de perder ah claro tá certo é isso mesmo não deixe de perder e aí então tá bom gente até a próxima semana um abraço a todos aí uma ótima ótima noite aí a gente vai dormir aí com conhecimentos a mais com certeza porque foi tudo muito bom obrigado a todos até uma próxima boa noite boa noite e aí